Música Muito boa noite senhoras e senhores que nos acompanham pela Lagoa TV Nós estamos chegando em mais um entardecer, já noitinha na verdade né Pra tecer mais um comentário Na verdade não deixa de ser uma preocupação É, poderíamos estar nesse período da vida Nesses anos que passam se preocupando simplesmente com os nossos filhos Com os nossos familiares Mas enfim, vamos lá nos preocupar um pouquinho também com o nosso país É notório que a política que vem sendo administrada Dentre esse nosso grande Brasil Se faz em forma de pêndulo Bom, como assim em forma de pêndulo? Olha, pensem bem e analisem o que está acontecendo A economia, a forma de economia que mais se aproxima ao grande mercado No que diz respeito à forma de governar Se chama Estados Unidos E o outro mercado que contempla as nossas exportações E também algumas parcerias Vai para um outro lado totalmente diferente Que se chama China A gente começa a analisar que muitas vezes O nosso país pendeu muito mais para os Estados Unidos E agora o que se nota é que nós estamos indo mais para um lado Da bandeira vermelha Qual a preocupação? Bom, nós devemos analisar não apenas o que diz respeito A exportações diretas para esses determinados países E sim para aquele país também Que movimenta uma grande gama de apoiadores e seguidores Como Estados Unidos Olhem bem, eu não comecei a falar ainda sobre direita ou esquerda Sobre capitalismo ou comunismo ou socialismo Se assim preferirem Mas a gente precisa abrir muito os nossos olhos De que forma? Bom, fazendo o que a gente tem feito de melhor Analisando e expondo as nossas opiniões Até onde que a gente vai conseguir chegar? Bom, aí depende de quantas pessoas a gente vai conseguir Como seguidores E veja bem, ninguém está aqui Dizendo que nós devemos destituir um governo Ou fazer manifestações populosas E sim, nós estamos aqui para achar soluções E não deixar a mercê Um país que tem um verdadeiro continente em extensão Bom, a gente produz alimentação Para uma grande parte desse globo terrestre Nós temos na mão Uma das grandes matérias-primas Que se chama alimento, né? E em contrapartida Nós somos muito carentes de várias coisas Várias coisas para fazer essa produção Uma delas Os nossos fertilizantes Bom, através deles Nós então nos deparamos Com algumas barreiras Governos anteriores Aliados aos grandes importadores Governos atuais Nem tão assim Bom, está certo, está errado Quem é Alessandro Moliterno Para dizer se está certo ou se está errado Precisaríamos de um economista Precisaríamos de um político de relação De exteriores Para trazer o que é certo e o que é correto aqui Mas a preocupação é válida E diz respeito a muito do que o nosso país está vivendo Será que vale a pena O pêndule pender só para um lado? Será que não seria melhor A gente tentar buscar um equilíbrio Entre essas duas dinastias Se dá para dizer assim? Será que É o mais correto A gente Deixar Acontecer do jeito que está Bom, então não vamos deixar O que vamos fazer? Como nós podemos proceder? Estudando Vendo notícias Analisando As várias formas Das notícias serem divulgadas E descendo a sua opinião E tentando Tentando Mostrar o que tem por trás de tudo isso Estamos indo para um caminho correto? Estamos indo de trás para frente? Não é esse o termo O importante é que Num mundo globalizado Nós não precisamos só Ficar como parceiros De X E de Y Nós precisamos sim Analisar se de repente O arroz com feijão Aquele A e B Não eram mais interessante Ou tão interessante Como esses Que estão sendo apoiados Precisamos pensar E formar opinião Muito boa noite a todos E aí E aí E aí E aí